Olá, meu nome é Guilherme e eu sou formado em Engenharia Química. Realizei agora com a Voito um curso MS Project para Gerenciamento de Projetos. E esse curso expandiu minha visão sobre os desafios e as responsabilidades necessárias para garantir o sucesso de um projeto. E aprender isso através de um software muito versátil como o MS Project foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. A metodologia empregada pela Voito permitiu que eu absorvesse os conhecimentos de uma maneira simples e eficiente. Com certeza o curso superou as expectativas.